Segundo o Max Geringer, se você tem algum problema de desvio de salário fazendo a mesma função, você precisa ir falar com o seu chefe. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza. E hoje pela manhã eu estava ouvindo a CBN e vendo essa sacada, eu fiquei pensando, o que será que é preciso para eu chegar para o meu gerente, para o meu chefe, para o meu diretor, não importa, e falar para ele o seguinte, olha, eu e o fulano estamos desempenhando a mesma função, só que o fulano está ganhando mais do que eu. Por quê? Imagina se você faz essa pergunta e a pessoa olha e fala assim, por que quem manda aqui sou eu? E se você não está contente, pode ir embora. E ele disse o seguinte, você pode perguntar e pode acontecer duas coisas, ou essa pessoa está desempenhando o papel que ao seu ponto de vista é a mesma coisa, mas ele está desempenhando de uma forma diferente, ele está desempenhando de uma forma mais eficaz, ele está desempenhando de uma forma mais produtiva, e isso de fato pode acontecer realmente. Um outro ponto que pode acontecer é, ele pode estar sendo protegido pelo superior dele, pelo gerente, ele pode estar sendo protegido, e isso pode gerar um certo desconforto. É o seguinte, existe uma maneira de você conversar com a pessoa, de você perguntar, de você checar com a pessoa o que está acontecendo. É exatamente isso que eu venho trabalhando nesse canal, é exatamente isso que eu venho trabalhando junto com os meus líderes. Tudo tem uma forma adequada de falar. A forma, o conteúdo, a mensagem intelectual pode ser a mesma. Agora, a forma com que eu vou falar pode mudar todo o resultado. Quando eu falo do processo de comunicação, eu preciso entender que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Quando é o que o outro entende, comunicação é uma emoção que eu vou transmitir. Se eu for falar desse exemplo, ou de qualquer outro exemplo, mas o exemplo do que eu estou ganhando menos do que o meu pai de trabalho, a gente faz a mesma coisa e eu estou ganhando menos, eu já estou atribuindo uma emoção, que pode ser uma emoção de frustração, decepção, chateação, enfim, todas essas coisas. E essa emoção, ela vai trazer um estado. A forma com que eu vou falar vai mudar todo o resultado. Eu posso chegar e falar exatamente como o Max disse, né? Olha, eu estou ganhando menos do que o meu pai de trabalho, o que está acontecendo? Essa é uma pergunta. Ela pode soar um tanto agressiva. Quando eu faço isso, a pessoa vai se colocar numa defensiva. Não importa qual é o cargo que ela exerça, ela vai se colocar numa defensiva. Agora, eu posso realmente perguntar que outras ações eu preciso ter para que eu possa ter um rendimento maior. E também pode ser que a pessoa tenha a segunda opção, né? Que ele esteja protegendo esse outro colaborador. E nesse fato de proteção, ele pode se sentir também acuado, ameaçado. Qual foi a conclusão que eu cheguei disso tudo? E as pessoas, elas são emocionais. As pessoas com quem você se relaciona, elas são emocionais. E elas vão estar sempre vivendo as suas emoções. E a qualquer momento, um pequeno gatilho, isso vai disparar. E a pessoa vai perceber que ela está pisando na bola. Se algum colaborador vem falar com você, principalmente quando ele vem levantar questões salariais, de função, de cargo, de desempenho de projeto, é porque ele está em um momento que ele quer mudar. E se você, líder, não estiver presente para estar atento para o que ele está falando, e aí eu falo de escuta ativa. Se você se disponibiliza a falar com a pessoa, larga celular, larga computador, para o que você está fazendo e ouça essa pessoa. Mas escute ela, se colocando um pouco no lugar dela, para que a hora que você voltar para a sua posição, você ter uma decisão mais adequada, mais eficaz. Líder, espero que você tenha gostado da sacada de hoje. É uma sacada super importante. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Comunicação não são palavras, essencialmente, mas sim a emoção que eu vou transmitir. E esses dois pontos de vista, se você for cobrar o seu gerente ou o seu líder, esteja presente para que você não use emoções que você não queira usar. É simples assim. Se você não quer usar raiva, decepção, chateação e frustração, qual emoção você quer usar? Responda aqui embaixo, qual emoção você quer usar? Líder, se você vai ouvir o seu liderado e para esses assuntos tão delicados, qual emoção você quer transmitir para ele? Responda aqui embaixo também. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Ah, se inscreve aqui no canal do YouTube. Quando você se inscreve aqui, você recebe em primeira mão os vídeos das sacadas do Líder 360. Até mais. Até amanhã.